André Luiz foi um espírito que se comunicou através de Chico Xavier, psicografando diversas obras sobre a vida no mundo espiritual. Ele foi um médico em sua última encarnação, mas não revelou sua verdadeira identidade. Ele desencarnou em decorrência de cirrose hepática e oclusão intestinal e passou mais de oito anos no umbral, uma região de sofrimento e angústia. Ele foi resgatado por um mensageiro da luz e levado para a colônia espiritual Nosso Lar, onde iniciou o seu aprendizado e sua evolução. Ele revelou detalhes sobre o umbral, as colônias espirituais, os mecanismos da reencarnação, a lei de causa e efeito, a assistência espiritual, a evolução dos espíritos e outros temas. Ele também trouxe informações biológicas complexas sobre a fisiologia da glândula pineal e sua relação com o sono, a mediunidade e a saúde. Ele abordou as relações sexuais humanas e seu impacto na vida espiritual. Ele falou do surgimento da terra, dos primórdios da vida nos mares, da evolução dos vegetais, dos dinossauros, do surgimento dos mamíferos e da evolução humana. Ele mostrou como a ciência e a religião podem se harmonizar na compreensão da origem e do destino da vida. Ele nos deixou um valioso legado de conhecimento, consolo e esperança. A identidade de André Luiz em sua última encarnação é um mistério que ele nunca revelou. Ele morreu por ter cometido muitos erros em sua encarnação e foi considerado pela espiritualidade um suicida indireto. André Luiz foi considerado um suicida indireto porque ele abreviou sua vida através de excessos físicos que prejudicaram sua saúde e causaram sua morte. Ele consumiu álcool e alimentos nocivos em demasia e contraiu sífilis por causa de suas leviandades sexuais. Esses hábitos destruíram seu aparelho gástrico e enfraqueceram seu organismo, impedindo sua recuperação após uma cirurgia de oclusão intestinal. André Luiz não se suicidou de forma direta, como quem se mata com um tiro ou veneno, mas de forma indireta, por desrespeitar as leis divinas que regem a vida e a saúde do corpo físico. Ele desperdiçou a oportunidade de aprendizado que lhe foi concedida pela encarnação. E por isso teve que sofrer as consequências dos seus atos no plano espiritual. Ele permaneceu por mais de oito anos no umbral, uma região de dor e angústia, até ser resgatado por um mensageiro da luz. André Luiz viu e passou por muitas coisas terríveis no umbral, uma região de sofrimento e angústia destinada aos espíritos que desperdiçaram sua vida na terra ou que cometeram delitos morais. Ele descreve o umbral como um lugar de trevas, frio, fome, sede, dor, medo e desespero. Ele foi perseguido por monstros e entidades malignas, agredido por companheiros de infortúnio, atormentados por remorsos e culpas, e chamado de suicida e criminoso. Foram oito anos no umbral, que lhe pareceram uma eternidade, até ser resgatado por um mensageiro da luz chamado Clarencio, que o levou para a colônia espiritual Nosso Lar. André Luiz reconheceu seus erros e se arrependeu de suas faltas. Lá, ele descobriu que era considerado um suicida indireto, pois ele abreviou sua vida através de excessos físicos que prejudicaram sua saúde e causaram sua morte. Clarencio disse que André Luiz foi beneficiado pela oração de sua mãe, que ainda estava encarnada na terra e que intercedeu por ele junto aos benfeitores espirituais. Não sabendo exatamente o que a mãe de André Luiz pedia em suas orações, mas podemos imaginar que ela pedia por sua paz, seu perdão, sua luz e sua salvação. Ela devia ter muito amor, fé e esperança em seu coração, pois suas preces foram ouvidas e atendidas pelos benfeitores espirituais. Ela demonstrou que a oração é uma poderosa ferramenta de comunicação com o plano superior e que pode auxiliar os espíritos que sofrem no umbral. André Luiz também recebeu a misericórdia de Deus, que lhe concedeu uma nova oportunidade de aprendizado e progresso. Ele também se dedicou ao estudo e ao trabalho no plano espiritual, buscando sua reforma íntima e sua evolução. Ele nos deixou um valioso testemunho de sua experiência no umbral. Para que possamos aprender com os seus erros e evitar o mesmo destino. Segundo as obras psicografadas por Chico Xavier, André Luiz descobriu que a glândula pineal é um órgão que segrega hormônios psíquicos e que é a glândula da vida mental. Ele também afirmou que a pineal é responsável pelo controle de todas as glândulas endócrinas e pelo fluxo energético durante a atividade mediúnica. Essas informações foram antecipadas por André Luiz décadas antes da ciência confirmar a existência e a função da melatonina, o hormônio da pineal e sua relação com a saúde mental, o humor, o sono e a prevenção de doenças como o Alzheimer. A glândula pineal é uma pequena glândula endócrina que se localiza aproximadamente no centro do cérebro, entre os dois hemisférios cerebrais. Ela tem um formato que lembra uma pinha e mede cerca de 0,8 cm de comprimento por 6,9 mm de largura. Ela é responsável pela produção do hormônio melatonina, que regula o ciclo cicardiano, o sono e outras funções no organismo. O ciclo circadiano é o mesmo que o ritmo circadiano, que é o ritmo natural do próprio corpo, que dura as 24 horas do dia e que regula as principais atividades e processos biológicos, desde o metabolismo até os períodos do sono e vigília. O ritmo circadiano acontece porque o cérebro recebe estímulos diferentes durante o dia ou a noite, através da produção de hormônios como cortisol e melatonina. O ritmo circadiano é controlado por um relógio mestre, localizado no cérebro, no núcleo supraquiasmático, dentro do hipotálamo. Esse relógio mestre se sincroniza com o ciclo natural de claro, que é o dia, e escuro, que é a noite, que é captado pela retina do olho e transmitido ao cérebro pelo nervo óptico. Assim, o relógio mestre ajusta o ritmo circadiano de acordo com a duração do dia e da noite, mantendo o corpo funcionando dentro de um cronograma. O ritmo circadiano influencia o crescimento, o sistema imune, o sistema nervoso central, a depressão sazonal e a acidez do estômago, que também afeta o humor, a atenção, a memória, a aprendizagem, a criatividade e a produtividade. Por isso, é importante respeitar o ritmo circadiano e ter uma rotina regular de sono, alimentação, exercícios e a exposição à luz natural. Por sua vez, a melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo, na glândula pineal do cérebro, que possui como principal função regular o ciclo circadiano, estimulando o sono ao final do dia. Além disso, a melatonina promove também o bom funcionamento do organismo e atua como antioxidante. A produção de melatonina acontece especialmente no fim do dia, quando já não existem estímulos luminosos e o metabolismo está mais lento. A melatonina é secretada durante a noite e sua concentração é reduzida pelo período matutino. O hipotálamo, outra parte do cérebro, que age em parceria com a glândula pineal, avisando-a de quando é dia ou noite. Ambas participam ativamente do ciclo circadiano, que regula as funções e os processos que dependem da duração dos dias e das noites em nossos corpos. André Luiz fez muitas contribuições para o Espiritismo, através de suas obras, psicografadas por Chico Xavier e Valdo Vieira. Entre elas, podemos destacar. Ele revelou detalhes sobre a vida após a morte, o umbral, as colônias espirituais, os mecanismos da reencarnação, os laços familiares, a lei de causa e efeito, a assistência espiritual, a evolução dos espíritos e outros temas. Ele trouxe informações biológicas complexas sobre a fisiologia da glândula pineal e sua relação com o sono, a mediunidade e a saúde. Essas informações foram confirmadas pela ciência décadas depois de sua publicação. Ele abordou as relações sexuais humanas e seu impacto na vida espiritual. Ele falou sobre o sexo, o divórcio, o alcoolismo e os crimes sexuais sob a ótica do espiritismo. Ele falou do surgimento da terra, dos primórdios da vida nos mares, da evolução dos vegetais, dos dinossauros, do surgimento dos mamíferos e da evolução humana. Ele mostrou como a ciência e a religião podem se harmonizar na compreensão da origem e do destino da vida. André Luiz nos deixou um valioso legado de conhecimento, consolo e esperança, que nos ajuda a entender melhor o sentido da vida e a importância da reforma íntima. Não, não podemos considerar o umbral como um destino certo para quem morre. O umbral é uma região de transição entre a terra e o plano espiritual superior, onde ficam os espíritos que ainda estão apegados às coisas materiais, aos vícios, aos ódios, às culpas ou aos remorsos. O umbral é um estado de consciência que reflete o nível moral e intelectual do espírito. Por isso, nem todos os que morrem vão para o umbral. Aqueles que morrem com paz, amor, fé e esperança em seus corações podem ser recebidos por seus amigos e parentes desencarnados em colônias espirituais de luz onde podem continuar seu aprendizado e sua evolução. O destino de cada um após a morte depende de suas escolhas e ações durante a vida.